Boa tarde, Ari, boa tarde a todos. Exatamente, Ari, então essa novidade e é na madrugada. Eu vou conversar com o Frei Gabriel, que explica pra gente, Frei, que programa é esse? Quando começa? Boa tarde. Isso, boa tarde, o Semário, boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, a gente tem percebido que é uma preocupação nossa, enquanto rede, enquanto rádio Selenauta, aumentar o nosso conteúdo religioso, devocional, levando um pouco da mensagem cristã através da ótica franciscana pro nosso povo. E nós vamos começar, então, estreando uma programação bastante extensa ao longo da madrugada. A gente espera estrear já na próxima madrugada um programa que está sendo chamado de Madrugada Franciscana. A gente sabe que muita gente tem cada vez mais dificuldade pra dormir, problemas com insônia, coisas assim. E aí vamos ter, então, agora essa possibilidade de estar ocupando esse período fazendo orações, ouvindo reflexões. É uma composição, assim, são quadros de diversos lugares produzidos por frades diferentes ao longo da nossa província, leigos, tudo com temáticas bastante variadas. A gente tem quadros com temáticas sobre juventude, devocional de Frei Galvão, Frei Bruno Linden, que a gente sabe que o Frei Alex está trabalhando na causa da beatificação. Está sendo, assim, uma iniciativa bastante interessante pra nós. A partir de que horas, então, quando falamos em madrugada, as pessoas podem acompanhar? Isso. A partir da meia-noite já, né? A gente tem o Espaço Família que funciona um pouco antes da meia-noite, mas com toda essa situação do horário eleitoral, que algumas inserções estão sendo feitas na rádio e na TV, então, a partir da meia-noite. Que bacana, então. Então, toda a comunidade convidada a participar, a família toda que queira acompanhar, está fazendo um bem pra si mesmo, não é, Frei? Isso. Vai ser um bem bastante grande, de muita devoção pra auxiliar a caminhada do nosso povo. E mais adiante, esse conteúdo todo, ele vai ser transformado em gravações de áudio, que hoje a gente chama de podcast, que pode ser acessível em outros momentos do dia também, para aqueles que não ouvem, não acompanham a nossa rádio no período da madrugada. E aí vamos divulgar mais adiante, que vai ser vinculado em diferentes plataformas esses áudios, né? Mais opções, não é? Isso. Mais opções pra atender também públicos maiores. Tá certo. Conversei, então, com o Frei Gabriel, ele que é um dos coordenadores deste programa, e esta novidade da Rádio Selenauta, que a gente contou aqui pra você, então, em primeira mão. Ari? E aí Obrigado.